Bom, para falar em Rock in Rio, que ela estava falando que há, que não tem... Que tocou lá e tal, né? É, exatamente. O Justin Bieber tocou no Rock in Rio, né? É verdade. E ele tinha shows marcados em São Paulo. Agora vocês não acreditam que os shows foram suspensos. Opa, mais um pouquinho. É, eles só enviaram uma nota dizendo que ele precisou suspender os shows por problemas pessoais. Ele, quando fez a presença... Esse aí é o comunicado oficial, o texto em português, né? Ele suspendendo, ele não dá uma justificativa mais detalhada. Claro, específica. Mas não... E não são só os shows do Brasil. Ele tinha turnê aqui na América Latina, ele tinha shows no Chile, na Argentina. Estão todos suspensos. Sem data prevista. Sem data prevista. E quando ele se apresentou no Rock in Rio, ele já se apresentou sobre rumores de que estaria enfrentando problemas de saúde mental. É, sim.